Olá pessoal, olá galera, eu quero ver se possível colocar essas três tranchas no carro, aqui no carrinho né, porque como eu falei para vocês, é muita dificuldade porque não tem estrada para vir na chácara ainda, eles não fazem estrada, porque a prefeitura aqui não se importa muito com o povo, mas cobra imposto né gente, o pessoal sabe que paga, quem planta pupunha, bananal, aqui faz entrega aí, paga 4% para a prefeitura, mas deveria ter um direito né, ao menos de estrada para ir na chácara, na roça trabalhar, mas não tem. Não tem nada não, então agora gente, eu vou levar isso aqui para casa, aqui é para arrumar meu galinheiro lá, para poder cuidar minhas galinhas né gente, vou ver se vai dar para carregar assim, acho que dá, tem que ir bem devagar pessoal, porque se eu ir ligeiro aqui, eu vou levar tudo isso aqui, eu vou ali na mangueira pessoal, tomar uma água, porque eu estou com calor, cansado, o pássaro dá risada igual gente, viu lá, escutaram gente, risada do bichinho né, falou galera, eu vou, o pássaro está dando risada igual uma pessoa gente, é engraçado, parece que ele está meio feliz demais hoje, chegou meu cachorro aí o guri, veio com certeza ver o que eu estou fazendo, ô guri, cadê meu cachorro, está aí, guri, está aí ó, balançando a cauda aí ó, guri, esse é o guri, companheiro de, deixar aqui, tem o guri e o guapeca, os dois são companheiros para caramba, então pessoal, eu vou descer aí, vou aproveitar uma água aqui em cima, até esperar escorrer toda essa mangueira aí, para depois a água gelar, esfriar, porque no começo ela é quente para caramba, então eu vou descer lá embaixo, e descendo por essa estrada aqui ó, lá na frente tem uma água bem gelada, bem fria que atravessa a estrada lá, só que em casa tem uma aguinha geladinha também pessoal, nós não temos energia elétrica, como eu falei para vocês aqui, o IAT está embaçando, não libera energia elétrica, aqui no Itagaçaba de cima, Guaraquiçaba, Paraná, gente, tem bastante produção, bastante plantação, a prefeitura cobra 4% de tudo que você vende aí, só que, pelo que eu sei, não fazem estrada para arrumar para o pessoal ir para a roça, entrar com trator, com carroça, com uma caminhonete, né, a gente tem uma estrada, uma caminhonetinha montando, né, e com a caminhonetinha daria para vir aqui trazer as coisas, levar ferramenta, madeira, levar pupunha, levar banana para baixo, logo vai ter, colheita de banana aqui, né, você pode ver do lado aqui, meu irmão já tem bananal, meu deucal, já está produzindo algumas coisas, a nossa chá é mais nova, então não está produzindo muito ainda, mas já está começando, e vai precisar de estrada ali, né, mas então a gente espera que a prefeitura se compadeça do povo aqui de Guaraquiçaba, e faça alguma coisa, que os vereadores, prefeito, o povo que foi eleito, agora se ligue, e veja que o pessoal não é, não está ali só para votar e para servir, mas também para ser servido, e que prefeitos e vereadores são colocados, são eleitos, é eleito pelo povo, o povo coloca eles lá, para eles servirem o povo, não só para ser servido, para ajudarem o povo, não só para ser ajudado, eles querem se autoajudar, mas então faça alguma coisa pela população, quem votou tem direito, muito obrigado, eu volto já.